E aí A chupo vem, dá um tempinho, né? Então eu tô deixando a vontade dela. Quando ela quiser voltar, ela volta. É mesmo? Né? Você não aposentou ela na marra, não? Não, 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 não. Vivi, fala a verdade, Vivi. O pai aposentou, você não aposentou? Verdade, não é verdade? Vamos cantar, Vanderlei. Vamos lá ainda. Vamos mostrar o seu trabalho aí. Vanderlei Souza. A tempo eu fiz um ranchinho Pra mim acabou clamorar Pois era ali nosso ninho Bem longe deste lugar No alto lar da montanha Perto da luz do luar Viver um ano feliz Sem nunca isto esperar E muito tempo passou Pensando em ser tão feliz Mas a Tereza adotou Felicidade não quis O meu sonho neste olhar Paguei caro meu amor Por causa de outro caboclo Meu lance Meu lance ela abandonou Senti meu sangue ferver Jurei a Tereza matar O meu alasão O meu alasão O meu alasão O meu alasão E ela eu fui procurar Agora já me vinguei É esse o fim de um amor Essa que acabou Que eu matei É a minha história Tô Tô E aí E aí Vandelei 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 aposentou Viviene Só pra ele vir sozinho Tá vendo só Como é que é as coisas Vivi Vivi ó Cê tem que olhar mais teu pai viu ó É Eu não posso falar Que ele tá com duas namoradas aqui não viu Eu não posso falar É por isso que ele não quer te trazer mais Viu Vivi Tá vendo É Vandelei E aquelas nossas amiguinhas Sumiram todas Elas ligavam às vezes pra você Pra gente Não a Terninha Coelho Anissa Cadê o pessoal A Glorinha já tá assistindo Lá em Coimbra com certeza Glorinha um beijo Pra você Glorinha Então hoje Deixei o aviso Lá no Orkut Com certeza né Bastante pessoas devem Vamos mandar um abraço pessoal aí Aproveita o lado O pessoal todo do Orkut aí né Tem o perfil 1 O perfil 2 O pessoal do Facebook Né Um abraço pra todos vocês aí né Que a gente não lembra São muitas pessoas Tem a Menina lá em A Zélia Produtora lá em Goiás O Zélia O Zélia Eu preciso falar com você Zélia Mandar um DVD da caravana Pra você vender o show da caravana aí É na cidade de De É Goiás Lá em Goiás É